Fala galerinha, tudo beleza? Tudo na paz? Franco Gameplay na área para mais um videozão e hoje eu trago para vocês aí os 15 games grátis que a loja da Amazon vai liberar para os seus assinantes nesse mês aqui agora de maio. E até que aqui tem bons jogos que a gente vai conferir e todos eles aí na íntegra. Então vamos conferir os jogos começando lá no dia 4 de maio, no qual teremos 3 games liberados, sendo aí o Star Wars Rogue Squadron 3D, depois o Super Sidekicks e por último o Samurai Showdown 4. Todos eles são para resgate no aplicativo da Amazon Games. Já no dia 11 de maio teremos também mais 4 games liberados, sendo aí o Planet Escape Torment na edição melhorada, depois temos o Lake, o Robo Army e o Last Resort. Todos eles são para resgate via lauter da Amazon Games também. Já no dia 18 de maio chegam também mais 4 games, começando aqui com o Cardboard Kings, depois o The Almost Gone, o Three Counter Bought e o Alpha Mission 2. Todos eles aqui também são para resgate via Amazon Games. E por último, lá no dia 25 de maio, temos também mais 4 games liberados, começando com o Lilas Sky Arc, que você vai ativar na loja da Legacy Games. Esse não é para ativação na loja da Amazon, e sim na Legacy Games. Depois vai ter o Agatha Knife King of the Monster 2 e por último o Kizuna Encounter. Todos esses jogos são para ativação na Amazon Games, ou seja, o launcher da Amazon. Somente aí a Lilas Sky, que você vai ativar na Legacy Games. Então, galerinha, esses foram os jogos aí grátis da Amazon para o mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais rápido aqui só para poder informar todos os assinantes e não perder nenhuma data. Já deixa aquele likezão, se inscreva também no canal. E lembrando, vai comprar alguma coisa na loja da Amazon, utilize meu link, no qual, além de você economizar, você também ajuda aqui o canal. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!